Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje, Deus tem uma palavra muito tremenda para nós, em Mateus capítulo 5. Estaremos falando sobre as bem-aventuranças. Eu gostaria nesse momento de agradecer a Deus e também a nossa parceira, Nelly Modas, que está hoje me vestindo, louvar a Deus por essa parceria tão tremenda e mandar um abraço para a pastora Nelly, a proprietária desta loja. E você poderá conhecer a loja através do número que está aí na tua tela. É o 9136382. E eu quero que você conheça, porque tem muita coisa bonita, não somente de um número, de um manequim, mas todos, para você ficar muito bonita. Um grande abraço para você, Nelly, Deus te abençoe. E nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Iadã. E louvamos a Deus pela essa igreja atuante, visionária e missionária que ela é. Aí na tua tela você vai ver todo o contato, você vai conhecer um pouco através do site, e você poderá então obter informações. De igual modo, você poderá conhecer também a Faculdade Boas Novas, que é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Um braço muito atuante e forte na área da educação. Uma escola de nível superior, que tem os cursos que você vai gostar de saber, quem sabe você tem uma aptidão, você gostaria de estudar pedagogia, pedagogia, ou teologia, ou comunicação social, você vai conhecer um pouco mais, olhando aí no site para você entrar e você ver aí todas as informações. Louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus pela tua vida, porque você é um semeador deste projeto, que traz vida, que leva Jesus, que leva salvação, que leva libertação. E você faz parte, quando você contribui, quando você ora, quando você está ligado conosco, e Deus vai lhe recompensar grandemente. Claro que com certeza já tem lhe recompensado, e Ele vai também abençoar a tua família. É muito tremendo o alcance que a Boas Novas tem. Você não tem dimensão de onde a Boas Novas, ou aonde ela chega. Ela vai para lugares que você talvez não possa pisar, lugares como uma prisão, uma penitenciária, não é todo momento que você pode ali visitar aquela pessoa que você conhece, que está lá, mas a Palavra de Deus visita ela. Também em hospitais, em lares, em lugares que muitas vezes a igreja não entra, mas a Palavra de Deus, via a Boas Novas, entra. Então hoje, que você possa entender essa grande missionária, essa grande missão. No final do programa, você vai ver aí um número, mas esse número não é só para você ligar no final do programa, não. Você pode ligar agora. Ligar já pedindo, colocando o teu pedido de oração, e falando aquilo que está no teu coração. Nós vamos orar com você, tá bom? No final do programa, vamos levantar o teu pedido ao Senhor. Eu tenho aqui alguns nomes, eu vou ler no final do programa, que nós pegamos a da nossa fanpage. São pessoas que precisam de oração, e nós vamos orar com elas. Nós vamos colocar diante de Deus também, não só as que estão ligando para nós, mas as que estão na nossa fanpage, que tem ligado, que tem digitado ali, tem falado, olha, eu preciso de oração. E você sabe que nós temos uma fanpage, você pode entrar aí no teu face, acessar, né, só escrever aí, abrindo a Bíblia, e você já está na página. Você pode curtir, comentar e compartilhar também. E nessa página, você vai encontrar também mensagens, as mensagens que nós pregamos aqui, vão estar ali também, para você poder ver, assistir de novo, e também a agenda, a minha agenda, para pregar aqui nas igrejas, não somente em Manaus, mas fora de Manaus. E também você vai conhecer ali, você vai poder interagir conosco, e colocar também as tuas participações, as tuas sugestões, e acima de tudo, nessa fanpage, você pode colocar também ali, o teu pedido de oração. Amém? Nós estamos hoje falando sobre as bem-aventuranças. Estão tremendo falar sobre elas, porque as bem-aventuranças personificam aquele que as falou, Jesus. Bem-aventurado, pobre de espírito, o manso, aquele que é humilde, bem-aventurado, pacificador, tudo que Jesus falou e nos ensinou, era o que ele era, o que ele vivia. E hoje nós vamos entender um pouco sobre isso, estudando e olhando esta passagem de Mateus capítulo 5. Amém? Eu convido você a estar comigo. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós vamos voltar daqui a pouco mais com você, na palavra, abra aí tua Bíblia em Mateus capítulo 5, e daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Estamos de volta com você nesse momento, e hoje eu gostaria de mandar um alô a várias pessoas, que entraram na nossa página ali do fanpage, e colocaram o seu pedido de oração. Vamos orar hoje pela Ceiciane, e a Ceiciane pediu que a gente orasse com ela, e eu quero também mandar um abraço para a mãe dela, um abraço para uma mulher querida, a dona Maria, ela é a mãe da Ceiciane, ela é de Imperatriz Maranhão. Receba nosso carinho, minha irmã, aqui, abrindo a Bíblia, nós estaremos orando com você, e por você também. Orando pelos pedidos da Lilian Sampaio, que pede por uma porta de emprego, orando também pela Sônia Ono, pela sua vida emocional, orando também pela Lilian Brito, que pede pela oração pelos seus filhos, que estão nas drogas. Um deles está mais envolvido, e nós vamos orar por essas famílias, e essas pessoas no final do programa. Estão aqui conosco, via a nossa fanpage, e lá elas colocaram o seu pedido. Hoje, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Olha que palavra linda, esses ensinamentos foram ensinados por Jesus. Jesus, ele chamou os seus discípulos, e essas palavras foram faladas por ele, ensinadas por ele, para um grupo de homens que recém haviam sido formados ali, e chamados por Jesus. Eles já estavam ali, novinhos ainda, Jesus praticamente acabou de chamar os seus discípulos, e aí, o que ele faz? Ele leva esses discípulos para um monte. E ali, ele começa a ensiná-los. O monte que Jesus levou esses homens, e eles eram homens de várias ocupações, vários trabalhos, um era pescador, outro era o coletor de impostos, vieram de vários tipos de circunstâncias, os discípulos de Jesus. Mas Jesus chamou eles, e levou eles naquele dia, para um monte, o Monte das Oliveiras. E lá, ele começou a falar, a ensinar, e ele começou com as bem-aventuranças. Mas é interessante hoje, para você compreender as bem-aventuranças, é interessante você conhecer também, quem as ensinou, quem as falou, saber um pouco sobre aquele, que personifica as bem-aventuranças. Jesus personificou elas, porque ele não só falou de algo, que era necessário nós fazermos, e sermos, mas de algo que ele era, de que ele é. Bem-aventurado, o pobre de espírito, o misericordioso, aquele que é pacificador, o manso. Então, tudo que Jesus era, ele estava ensinando. Então, nós não podemos falar das bem-aventuranças, sem que nós olhemos também, para entender também, e compreender, quem os ensina. E Jesus é aquele que ensina, da boca dele, que saem essas palavras. Começando, o capítulo 5, de Mateus, quando ele leva os seus discípulos, para aquele monte, o monte, ali, aonde ele estava, os ensinando. É muito interessante, o monte, né, aqui, nessa, essa, essa, essa palavra, né, o sermão do monte, também é chamado. Eu vou ler ele para você, que é tremendo, para nós entendermos. Vamos começar aqui, em Mateus, capítulo 1, e nós vamos ler aqui, o primeiro, que diz assim, vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte, não é? E aí, estavam todos os seus discípulos, e eles se aproximaram-se a Jesus. E Jesus, então, passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles, é o reino dos céus. Bem-aventurados, os que choram, porque eles serão, consolados. Bem-aventurados, os mansos, porque eles, herdarão, a terra. Bem-aventurados, que tem fome, e justiça, porque eles, serão, fartos. Bem-aventurados, misericordiosos, porque eles, alcançarão, misericórdia. Bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles, verão, a Deus. Bem-aventurados, os pacificadores, porque serão, chamados, filhos, de Deus. Bem-aventurados, perseguidos, por causa da justiça, porque deles, é o reino, de Deus. Bem-aventurados, sois, quando por minha causa, vos injuriarem, por minha causa, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal, contra vocês. Regozijai, e exultai, porque é grande, o vosso galardão, diz Jesus, nos céus, pois assim, perseguiram, também, os profetas, que vieram, antes, de vocês. Essas são, as bem-aventuranças. É interessante, nós entendermos, como Jesus, personificou, como ele, personificou, esses ensinos. Ele vivia isso, era parte, da essência dele, e ele, então, estava ensinando, os seus discípulos. E claro, que quando eles, ouviram essas palavras, como, você e eu, que somos discípulos, também, de Jesus, tem um momento, que pode dar, até um tipo assim, de desespero. Porque você fala, como é que eu posso, chegar a esse nível? Como é que eu posso ser, essa pessoa, mansa, essa pessoa, misericordiosa? Como é que eu posso ser, essa pessoa, pobre de espírito? Porque pobreza de espírito, significa, humildade, desprovido, do orgulho. como é que eu posso ser, essa pessoa, que ele está ensinando, e falando. Então, por um momento, nós olhamos ali, e vemos que, esses discípulos, que eram recém-formados, tinham chegado ali, na escola do mestre, estavam, talvez, preocupados. E nós, hoje, também. Mas, esse mestre, não é um mestre, igual aos outros. O mestre Jesus, ele também é, salvador. Então, aqui, como mestre, ele estava ensinando, aquilo, que os discípulos, deveriam ser. E nos ensina aqui, o que nós devemos ser. Mas, como salvador, ele nos ajuda, a sermos, aquilo, que ele ensina. Você está entendendo? Seria muito difícil, se Jesus, só fosse o mestre. Olha, faz isso, e pronto. Mas, quando ele fala, essas palavras, essas palavras, que nos ensinam, a gente quase quer ficar, meio assustado. Como é que eu vou, ser essa pessoa? Como é que eu vou, fazer isso? Mas, aí, o mestre, também, é salvador. E, como salvador, ele nos capacita, o Espírito Santo, nos ajuda, a sermos, essas pessoas. Lucas, capítulo 6, versículo 40, diz assim, o discípulo, ele, ele não está, acima, do seu, mestre. Os aprendizes, os discípulos, eu e você, e esses aqui, que estavam, com Jesus, lá no Monte das Oliveiras, eles também, eram aprendizes, e a Bíblia fala, que todo aquele, que está aprendendo, todo aquele, porém, que for instruído, por ele, por o seu mestre, será, como ele. Deixa eu ler de novo. O discípulo, não está acima, do seu mestre, mas todo aquele, porém, que, que for, bem instruído, será, como, o seu mestre. Então, Jesus estava, instruindo, os seus discípulos, mas, não somente, instruindo, capacitando eles, capacitando eles, através do seu Espírito Santo, a serem, o que? Mansos, pacificadores, humildes de coração, justos, misericordiosos, a desenvolver, a fazer aquilo, que o próprio Jesus, personificou. Tem um pensamento aqui, que diz o seguinte, que Jesus, era a personificação, das bem-aventuranças. E muitas vezes, nós, discípulos, estamos aquém, porque a nossa natureza carnal, ela não é predisposta, muitas vezes, a ser pacificadora. A nossa natureza carnal, não está predisposta, a ser mansa, a ser humilde, a ser desprovida do orgulho. o que é que nós queremos? Nós queremos ser o melhor, o maior, fazer do nosso jeito. Então, quando essas palavras chegam ao nosso coração, nós podemos entender, que o mestre que as ensina, também nos ajuda, a sermos, a realizarmos, e a fazermos, a desenvolvermos, essas bem-aventuranças. Eu acho linda a primeira bem-aventurança, eu acho que dela, nascem todas as outras. Quando a gente pode ser, exercermos a mansidão, sermos mansos, sermos pacificadores, misericordiosos, eu acho que todas elas, nascem de um coração humilde. E é com essa palavra, que Jesus começa, as bem-aventuranças, quando ele diz assim, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles, é o reino dos céus. Ele começou com, a principal virtude, ele começou, com a virtude, que seria, a fonte, que seria, a nascente, de outras virtudes. E ele fala o seguinte, bem-aventurados, os humildes de espírito. Humildade, bem-aventura, esse humildade de espírito, significa, os que despem, do seu orgulho. Bem-aventurados, os que despem, os que tiram, os que, não permitem, viver, suas vidas, envolvidas, com atitudes, orgulhosas. Bem-aventurado, aquele que despe-se, do seu orgulho, aquele que é, pobre de espírito, aquele que é, humilde, de coração. E as vezes, é difícil a gente, definir humildade. O que significa, ser humilde? A humildade, significa, uma falta de confiança, em você mesmo. Não significa, que você vai ser, não estamos falando, em falta de confiança, no sentido de autoestima. Ah, eu não suporto, a mim mesmo. Não é isso. Mas a humildade, ela requer de nós, que nós não venhamos, a confiar, em nós mesmos. Significa, de uma certa forma, desprezar, a mim mesmo. Desprezar, os meus pecados. Desprezar, as minhas limitações. E ver, e me ver, como Deus, me vê. Eu anotei, esse pensamento aqui, essa definição, de humildade. Humildade, é a habilidade, de se ver, como Deus, te vê. Humildade, então, é a habilidade, de nós, nos ver, como Deus, como Deus, nos enxerga. Como é que Deus, nos enxerga? Nós somos, grandes e poderosos, diante de Deus? Nós somos, pequenos, diante de Deus. Nós somos, pequenos, como um pozinho. Salmo 103, versículo 14, fala, que ele não se esquece, ele sempre lembra, que nós somos, pó. Ele sabe, que a gente é pequeno. Então, é importante a gente nos ver, como Deus nos vê, porque se a gente não tem essa percepção, a gente vai começar a se ver, de uma maneira ilusória. Nós nos vemos, como pessoas, fortes, grandes, damos conta, de tudo, nada nos detém, nós somos gigantes, eu sou poderoso, eu posso tudo. mas quando nós começamos a nos enxergar, enxergar, e nos ver, como Deus, nos vê, a história muda. Então, o pobre de espírito, aquele que se despe do orgulho, aquele que, entende, a importância da humildade, ele vai começar, com esse princípio, de se ver, de se enxergar, não na ótica humana, porque se a gente vê como humano, a gente se acha. Mas quando a gente vê, como seguimos nos ver, como Deus nos vê, aí, a história muda. E como é que Deus nos vê? Como nós somos? Tem uma linda descrição, entre aspas, né, linda, mas uma verdadeira descrição, de quem nós somos. Está em Apocalipse, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, fala assim, uma pessoa humilde, vai reconhecer que ela é assim, reconhecer que ela é infeliz, que ela é miserável, que ela é pobre, cega e nu. Humilde de coração, vai se ver dessa maneira, como a Bíblia aponta, em Apocalipse 3, e 17, quando ele fala, ó, esqueces tu, que tu és miserável, que tu és infeliz, que tu és pobre, cego e nu. Aquele que realmente, deixa Deus trabalhar o seu coração, aquele que anda em humildade, começa a se ver, nessa ótica, e vê que ele é necessitado, que ele precisa de Deus, que ele é cego sem Deus, que ele é miserável sem Deus, que ele é nu, que ele é tudo isso. Então, a humildade, ela é um contraste ao orgulho, não podemos falar, de pobreza de espírito, sem também nos referir, ao oposto dessa pobreza. a nos referirmos, aquilo que opõe, a humildade, que é o orgulho. O orgulho, nos traz uma cegueira espiritual, porque assim como, a humildade, nos faz ver, quem nós somos, quando Deus, nos ajuda, a sermos humildes, nós começamos a ter, uma autoavaliação, verdadeira de nós mesmos, sincera. a gente vê que a gente é limitado, que a gente não tem nada, que a gente é pobre, cego, miserável, e nu, que até a roupa que a gente tem, Deus é que nos dá. Ah, mas você fala, mas eu tenho um emprego, Deus te deu esse emprego, mas eu tenho força, mas Deus te deu essa força, mas eu tenho, eu respiro, Deus te deu esse pulmão, e te deu oxigênio para respirar também. Então quando nós começamos a ter uma visão realista de nós mesmos, é quando Deus começa a trabalhar em nós, essa pobreza de espírito, Jesus fala, bem-aventurado é este humilde, que se despe do orgulho, o pobre de espírito, porque este verá o reino dos céus. Porque este, olha o que diz aqui, em palavras bem claras, eu não quero aqui errar uma palavra, porque deles é o reino dos céus. O que vai te pertencer? Não é nada não, só o reino, imagina, tudo, tudo Deus tem para dar, para aquele que está disposto a se humilhar. Mas o oposto da humildade, é o orgulho, e o orgulho não nos permite ver quem nós somos, não nos permite ver que a gente é miserável, pobre, cego e nu, não. O orgulho, ele traz uma cegueira para nós, uma cegueira espiritual. O orgulho não permite Raquel, de ver os erros da Raquel, os pecados da Raquel, as maldades da Raquel, o orgulho da Raquel, não estou falando de você não, estou falando de mim. Quando eu permito essa atitude orgulhosa na minha vida, ela me cega para a ganância, para a impaciência, para a falta de perdão, para não obter o seu perdão, ela me cega para ser grato, gratidão, sabe, ela começa a me cegar, e achar que invejar é normal, e não é. São pecados. Mas o orgulho, no meu coração, me impede, de ver os meus pecados. me impede, de ver quem eu sou. Então não vamos nos iludir hoje, irmãos, queridos, e nos achar que nós somos, tão maravilhosos, porque a humildade, nos faz ver, quem nós somos. E a Bíblia diz, somos miseráveis, infelizes, pobres, cegos, inus. É assim que eu tenho que começar, a ver a verdade, das minhas limitações. infelizmente, o orgulho, é um pecado, o qual nós estamos, cegos para ele. Isso quer dizer, que nós não conseguimos, detectar, o orgulho em nós. Isso é triste. Porque a gente, detecta orgulho, em todo mundo. Mas aquele fulano, é orgulhoso. Ah, fulana, meu Deus, aquela mulher, é uma orgulhosa. Ah, fulano de tal, é orgulhoso, porque ele faz isso, e assim. E nós? Nós não temos orgulho também? Nós apontamos o dedo para todo mundo, que a gente acha orgulhoso. Mas, infelizmente, o orgulho, é algo tão maligno, que nós não podemos detectá-lo em nós, mas detectamos em todo mundo, à nossa volta. Pare, pense agora um pouquinho. E pare comigo, para pensar, se você acha, que no teu coração, tem orgulho. Hoje, já detectei orgulho no meu coração. Sabe onde é o melhor lugar, para mim, me detectar orgulho? Não só naquele lugar, mas em outros lugares, também, no trânsito. Ah, no trânsito, sim. Ah, daquele que entra na minha frente, ah, daquele que me corta, ah, daquele que buzina, ah, daquele que pega a minha vez, era meu direito, eu. Ah, orgulho aflorando em nós. Quantas brigas se tem? É o orgulho. O orgulho incita, um dos frutos do orgulho, é a ira, é a raiva, é a impaciência. Então, aquela impaciência no trânsito, impaciência em todos os lugares, com pessoas, está lá o orgulho, se aflorando, mas a gente não vê, não, imagina, é só impaciência, mas impaciência é fruto do orgulho na nossa vida. mas nós somos cegos para ver esse pecado, porque o orgulho é como um véu que nos cega de ver a verdade sobre nós mesmos. Temos atitudes pecaminosas, mas a gente não vê, porque o orgulho nos cega, o orgulho não permite, o orgulhoso não detecta, não vê que no seu coração tem pecados. e hoje essa palavra, primeiramente, é para mim, Deus está falando comigo, não estou apontando o dedo para você, você está achando, ah, irmã, ali é uma humilde, não, eu também luto contra o orgulho na minha vida, assim como você também luta. Mas nós temos que entender que ele é um pecado que nos afasta de Deus, porque nós não percebemos ele em nós, e ele não nos permite ver com clareza a nossa realidade. A gente se acha uma cocadinha, uma Coca-Cola, eu sou a fulana, sabe aquele termo, se acha? Nós nos achamos, nos achamos perfeitos, nos achamos os melhores, nos achamos inteligentes, e é bom ser inteligente, é bom ser honesto, íntegro, é bom ser tudo isso, contanto que você reconheça de onde vem todos esses atributos, porque sem Deus, nós não somos nada. E quando Jesus fala, bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que se despe do seu orgulho, é aquele que se vê como ele realmente é, que se vê limitado, que se vê dependente de Deus, que se vê fraco, lutando contra o pecado, que se vê ali com uma pessoa desesperadamente, carente de Deus, esse é o que Jesus está referindo, aquele que ele deseja, que seja pobre de espírito, porque dele, é o reino dos céus. É muito forte essa palavra hoje, eu vou para um breve intervalo agora, mas eu vou voltar com uma passagem, que fala sobre essa pobreza de espírito, fala sobre humildade, humildade, e ela está na Bíblia, em Isaías 66, é um versículo tremendo, amém? Estamos falando sobre as bem-aventuranças, nós não vamos falar muito sobre as outras, vamos nos deter um pouco, nessa primeira que Jesus falou, quando ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito, Jesus personificou as bem-aventuranças, ele as vivia, ele quer nos ensinar também, e nos capacitar também a viver e desenvolver aquilo que ele ensinou, amém? Você é discípulo de Jesus? Eu sou, você também é, nós somos, amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, nós vamos voltar com você nessa palavra, daqui a pouco mais. Amém. Estamos de volta com você hoje, falando sobre as bem-aventuranças, e nós vamos nos deter um pouco hoje, na primeira que Jesus fala, onde ele diz, bem-aventurado os que choram, perdão, bem-aventurados os humildes, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala sobre esta pobreza de espírito, ele está falando sobre a humildade, e a humildade é a capacidade de eu me ver, como Deus me vê, como limitado, como pequeno, como miserável, como pobre, como cego, e como nu, alguém que não tem nada para se gloriar. A humildade, ela é também, a nascente de todas as outras virtudes. Todas as virtudes que são abençoadas, que são virtudes tremendas, elas nascem dessa nascente, nascem da humildade. Então, a humildade, ela gera muitas outras virtudes, como a gratidão, ser grato. O coração grato, é um coração humilde. O coração ingrato, é um coração orgulhoso. Então, a humildade é a nascente das outras virtudes, é a fonte da qual as outras brotam. Então, ela é essencial na nossa vida. É uma virtude essencial. Preciso de humildade para eu andar com Deus. A humildade, então, ela me leva a caminhar mais perto de Deus. A humildade é essencial que me leva a ter intimidade com Deus. E como é que Deus descreve de uma maneira tão linda essa humildade? Eu vejo aqui essa descrição em um versículo de Isaías, capítulo 66, versículo 2, onde o profeta diz, ele fala de Deus, onde Deus diz, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei, diz o Senhor, é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha que palavra forte. Como é que Deus está descrevendo aqui o coração humilde? Ele começa com contrição. O aflito, o abatido. Aquele que está ali reconhecendo que ele não tem nada, que ele precisa de Deus, que Deus é a sua força, que Deus é o seu tudo, que Deus é a sua âncora, que Deus é o seu refúgio, que Deus é o ar que ele respira, que Deus é tudo na vida dele. Ele está falando desse abatido e contrito, reconhece quem ele é e quem Deus é. E aí ele coloca uma palavra tão tremenda aqui no final. Ele é abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Aquele que treme da palavra de Deus. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que eram assim. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que também trabalharam essa atitude nos seus corações. Olha Filipenses 2, versículo 12, onde o apóstolo Paulo fala essa palavra. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com humildade. Não é que ele está sendo, comprando e fazendo o sacrifício de ser salvo. Jesus já salvou a gente. Quando ele fala desenvolver a salvação, ele está falando desenvolver a vossa santificação. Porque santificação, santificar é um processo. Hoje eu vou ser mais, amanhã mais, até ser, chegar no céu, e lá serei perfeito. Mas aqui eu vou trabalhando, mas como é que eu faço isso? Com temor e tremor. O apóstolo Paulo fala isso. Humildade. Também é humildade no coração do rei Davi. Quando ele fala, servir e agradar ao Senhor com tremor e temor também. Salmo 2, versículo 11, diz isso. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servir ao Senhor com temor, mas se alegre nele com tremor também. Por que temor e tremor? Porque são características daquele que treme diante de Deus, aquele que se humilha diante de Deus, do humilde de coração. Então, aqui nós podemos entender que a humildade, ela aumenta o nosso amor pela palavra. quanto mais eu sou humilde de Deus, eu permito a humildade na minha vida, eu me humilho, mais eu vou amar Deus e a sua palavra. Mas o orgulho, que é o oposto da humildade, nos afasta da palavra, nos afasta de Deus. Assim como a humildade nos aproxima, o orgulho nos afasta. Segundo Samuel, capítulo 12, olha, quando o profeta Natan, ele, ele, de uma certa forma, afrontou, ele, ele encarou Davi. O profeta Natan confronta Davi. Davi, você pecou, porque Davi era rei, e Davi achou, ah, eu vou adulterar, depois eu vou matar o marido dela, para ficar com ela, e na sua mente ele estava achando, quem sabe a sua posição, e ele era um homem, né, tão bom, ele estava falando, eu vou, vou até onde eu vou. Mas essa atitude de ir, e de achar que nada vai acontecer, é muito perigoso. E Davi precisou ser confrontado por Natan, ele falou, olha o pecado, porque o orgulho nos cega de ver, os nossos pecados, e o orgulho nos cega de ver, as consequências, dos nossos pecados, porque pecado tem consequência, e o orgulho no coração de Davi aqui, estava impedindo ele ver, as consequências drásticas, que ele iria colher, dos seus pecados, ele não estava conseguindo ver, até que Natan o confronta, porque a humildade de espírito, é a chave, para a maior intimidade com Deus, e quando eu tenho intimidade com Deus, eu começo a perceber, quão pequeno eu sou, quão errado eu estou, e quão grande Deus é, e quão certo Deus é, e quão poderoso Ele é, e quão limitado eu sou. A humildade faz isso, mas o orgulho não, o orgulho me impede de ver o pecado, e as consequências que eu vou colher. E aqui, Ele estava debaixo, dessa cegueira, desse manto, desse véu, desse orgulho. A humildade nos faz tremer, diante da palavra, quando Deus fala, e aquele que treme, da minha palavra, a humildade nos traz, a uma maior comunhão com Deus, ela nos traz, a tremer diante da palavra dEle, nos torna mais sensíveis a Deus, mais sensíveis a palavra de Deus, o coração fica mais quebrantado, mais humilde. O coração humilde, ele se abre, às instruções de Deus. A humildade gera em nós, gratidão. Isso quer dizer que gratidão, é um fruto da humildade. Da mesma maneira como a ingratidão, é fruto do orgulho. A murmuração também, é fruto do orgulho. O descontentamento também, é fruto do orgulho. Porque são opostos, murmuração, descontentamento, é o oposto da gratidão. Então, essa essência, essa virtude, ela é essencial na nossa vida, para servirmos, servirmos a Deus, para aproximarmos a Deus, para amarmos a palavra de Deus, para termos uma vida de oração. Porque ela vai nos levar a depender de Deus, porque nós reconhecemos, que nós somos desesperadamente, necessitados dele. O humilde reconhece, que ele precisa de Deus, que ele é desesperadamente, necessitado de Deus, que ele não pode nada sem Deus. e a palavra de Deus, fala que ele estima o humilde. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste ao soberbo. Aquele que é soberbo, não vai atrair Deus, ele vai ser como um ímã, Deus vai resisti-lo. Mas Deus dá graça, aos humildes. Então, a gente tem que pensar, antes da gente pedir, Deus me dá graça, me dá graça, sim, ele vai dar graça, mas aquele que se humilhar diante dele. Porque a Bíblia diz, que Deus dá graça para os humildes. Isaías 57, olha que tremendo, nós lemos Isaías 62, 66, 2. Mas olha o que diz, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, que tem o nome de santo. Ele diz, eu habito no alto e no santo lugar, mas eu habito também com o abatido de espírito, eu habito também com aquele que é contrito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Deus está falando, onde que eu escolho estar? Daquele coração duro, orgulhoso, que se acha? Não. Deus habita no coração contrito. abatido. Para vivificar aquele coração, para levantar aquela pessoa. Por isso nós temos que entender esta palavra hoje, Deus dá graça aos humildes. Deus, em Mateus 5, ele fala, dos humildes, ele diz, deles é o reino dos céus. os humildes são ensináveis, eles são guiados por Deus. Isso está no Salmo 25, versículo 9, que diz assim, guia os humildes na justiça, e ensina os mansos o seu caminho. Ele ensina o caminho dele, mas só os mansos, os humildes, são ensináveis. aqueles que são orgulhosos, que se acham donos da verdade, que não podem ser ensinados, já diz quem eles são. Mas a Bíblia diz que os humildes, são guiados e ensinados. Então humildade, verdadeiramente é, a chave, a nossa chave, para uma maior intimidade, e comunhão com Deus. Nós queremos mais comunhão com Jesus? Queremos. Nós queremos mais comunhão com Deus? Queremos. Qual é a chave? É a humildade. É sermos humildes de coração. Por isso Jesus começa com esta, bem-aventurança, quando ele diz, bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes, porque deles, é o reino de Deus. Que o Senhor hoje venha falar conosco. A palavra dele foi liberada hoje. E eu preciso entender, que aquilo que me impede de ver, os meus erros, as minhas maldades, os meus pecados, é algo real. Ele é invisível, mas ele é real. Chamado orgulho. Ele me impede. É como um véu que me cega. Me cega para ver, quem eu sou. Mas quanto mais eu permito Deus trabalhar o meu coração, e eu me humilhar diante de Deus, ser humilde, ser pobre de espírito, que eu preciso mais, todos nós, ali nós começaremos a enxergar que nós somos necessitados, pobres, cegos, inus. e que nós precisamos, desesperadamente, de Deus, na nossa vida. Que o Senhor venha falar mais conosco hoje. Isso aqui é só o começo. Você vai hoje, dá uma olhadinha nas bem-aventuranças, se você puder. Pegue a tua Bíblia, abra ela em Mateus 5, do versículo 1, até o versículo 12. e você vai ficar muito, muito impactado com essas palavras, palavras de Jesus para os seus discípulos. Hoje, quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. Essa palavra é para nós hoje. Que o Senhor te abençoe, nós vamos agora para o nosso intervalo, nós vamos voltar orando com você, voltar clamando ao Senhor pela tua vida. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento. Vamos orar também pelos pedidos que chegaram via a fanpage, que é o pedido da Ceiciane, ela é de Imperatriz, ela pede oração por ela, sua vida sentimental, pela sua mãe, a irmã Maria, que está sempre com a gente ali ligada, de Imperatriz, Maranhão. Lilian Sampaio pede por uma porta de emprego, a Sônia Ono pede também pela sua vida emocional, seu lar, sua família, Lilian Brito pelos seus filhos. Vamos orar também com a Maria pela sua Nora Dinah, pelo seu casamento que não está bem. vamos orar por esse casal, para Deus tocar, para Deus fazer um milagre na vida deste casal. Lourdes Figueiredo também pede pelo seu tio, ele é idoso, ele caiu, e nessa queda ele está acamado. Vamos orar por esse Senhor, sabe? Eu tenho um coração especial pelas pessoas da melhor idade, porque meu pai também, ele já está com Jesus, mas ele foi bem idoso, e a gente tinha um carinho tão grande, né, por essas pessoas. Vamos orar pelo tio da Lourdes, vamos orar também pela família da Ana Amélia, para uma porta de emprego, de igual modo também para a Mari Mello, uma porta de emprego. Vamos orar também pela pastora Luciene, orar também para esta pessoa que há três anos está marcando uma cirurgia e não consegue. Vamos orar que o Senhor venha te abençoar e essa porta vai ser aberta, isso vai acontecer. é a Irene Emiliano que pede oração e também pelo seu filho Flávio, que está também bebendo, no vício da bebida. Vamos orar pelo Flávio, vamos orar também pela Expedita, uma irmã de oitenta anos que está enferma, orar também pela mãe da Josi, que está com atrofia cerebral, orar pela Rita Rodrigues, pela sua irmã que faz aniversário hoje, que é a, eu acho que é Nalu, que Deus venha abençoá-la, a Débora, vamos orar, ela está com enfermidade na sua coluna e está com uma semana sem andar. Vamos orar nessa hora por Débora, orar também pela saúde e o tratamento do Manuel Monteiro que está sem andar devido a um acidente. Vamos orar também pela Matilde, pelos seus filhos Adriano e Deise e também pelo neto que está preso que é o André. Vamos orar pela saúde, pela família do Raimunda, o Jorge Fernando pela sua família, sua igreja. Vamos orar também pelo Raiol, pelo seu casamento e sua família e pela Ana Assunção, pelo seu esposo que está enfermo com problemas na sua perna e ele não anda direito. Vamos orar. Tem muitos pedidos aqui por saúde, por portas de emprego, por libertação. Deus faz tudo isso. Liberta, cura, abre portas. Ele é o nosso Deus poderoso. Vamos chegar a Ele e vamos chegar com confiança, não com medo ou com dúvida, mas certo de que Deus nos ouve e que Deus também age por nós. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que Tu venhas tocar na vida da mãe da Josi, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, curá-la, Pai, igualmente, Pai, tocar na vida, Senhor, do Manuel que está ali, Senhor, acamado, da mesma maneira na vida, Senhor, do Seu Augusto que está ali também acamado, Pai, com enfermidade, Senhor, pelas Tuas pisaduras, ele é sarado. Estende a Tua mão, Senhor, para o Seu Augusto, Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, para a vida do irmão Manuel Monteiro. Estende as Tuas boas mãos sobre a vida, Senhor, da mãe da Josi. Estende as Tuas mãos sobre a irmã Expedita. Estende as Tuas mãos sobre a vida da Irene nessa situação, Pai, dessa cirurgia. Abre um caminho, Senhor, tira todo o impedimento, Pai. Nós colocamos esta causa da Irene Emiliano nas Tuas mãos, Senhor. De igual modo, colocamos a vida da pastora Luciene nas Tuas mãos. Colocamos o pedido da Ana Amélia pela sua família, porta de emprego para ela e para a Mari Melo. Abre porta, Senhor, aonde não há uma porta, Senhor. Abre, Senhor, estas portas, Pai. Nós oramos, Senhor. Nós oramos também pela enfermidade que está aqui sobre a vida da Débora. Cura ela, Senhor. Toque na Sua coluna, Senhor. Nós oramos nesta hora, Senhor, pelo André que está preso. Nós oramos pelos filhos da Matilde, Pai, o Adriano e a Deice. Nós colocamos o lar, o casamento do Raiol nas Tuas mãos, Senhor. Nós oramos também pela família da Raimunda. Nós oramos, Pai, pelo Jorge Fernando, pela Sua família, Sua igreja. Nós oramos também pelo esposo da Ana, que está com dificuldade, Senhor, de caminhar. Nós oramos pelo pedido da Ceiciane, da Irmã Maria, da Lilian Sampaio, da Sônia Ono, da Lilian Brito. Pai, são vidas preciosas que precisam, Pai, da Tua intervenção, Pai. Nesta hora vem curar, nesta hora vem libertar, nesta hora vai até essas pessoas, aonde elas estão. Tu não conheces, Pai, limite geográfico, algumas estão ali no Campo Grande, Rio de Janeiro, outras estão em Imperatriz, Maranhão, outras estão aqui em Manaus, outras estão, Senhor, em outros estados, mas Tu és o Deus que sempre está conosco em todos os lugares, aonde quer que nós estejamos. opera, Senhor, o milagre, opera a cura, abre portas, Pai, aonde não há uma possibilidade, aonde não há uma porta, Pai, vem abrir esta porta para que Tu sejas glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Nós levantamos este clamor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na expectativa, clame, busque Deus, não calhe a Tua boca, não fica amuado e falando, ah, eu desisti, não, é isso que o inimigo quer, que você desista de orar, você não vai, você vai continuar. Lembrando que Deus tem respostas para entregar para você, mas quando você clama, quando você ora, então hoje você vai fazer isso, amém? Fique na paz de Deus e até o nosso próximo programa, Se Deus Permitir.